Fala galera do YouTube! Mais uma videoaula coreografia passo a passo. Hoje vamos ensinar o sucesso da dupla Sandro e Cícero. Só vem me amar. Olha que maravilha. Ó, e essa coreografia é de uma instrutora do dançar, da Decinha, querida Decinha, que agora está mandando coreografia direta, arrebentando. Ela está arrebentando, cada dia melhor. Parabéns, Decinha. Você está arrebentando a boca do balão. E é isso, vamos aprender esse tutorial. Estou aqui ao lado de Nathalie Luiz e de Carol Nascimento, que elas vão me ajudar a ensinar para vocês passo a passo. Não vai ficar nenhuma dúvida, beleza? Todo mundo vai chegar nas festinhas, é como? Arrasando, sabendo todos os passos. Beleza? Então, ok. Primeiro movimento, a gente vai fazer o instrumental. A gente vai pisar com a perninha direita aqui na frente e vai fazer, ó. Agora abre quatro, ó. Quatro, três, dois, um. Aí vai terminar aqui e vai marcar essa... A direita na frente aqui para girar. Girou. E aí vai começar aqui, ó. Para o lado direito, vai fazer aqui a balança. Balança. Vai na frente com a mãozinha assim e volta fazendo joinha, beleza? Daqui, quando a gente vai fazer... O joinha já fica aqui, né? Agora que eu reparei esse detalhe. O joinha fica aqui e vai abrir a perna, ó. Tuf. E aponta. Dois, três vezes para frente. Uma para si e três para frente. Daqui a gente vai abrir. Abre. Abre. E vai cortar quatro. Quatro. Três, dois, um. Daqui, ó. Empurra. Empurra. Aí vai fazer aqui, ó. Não. Não. Agora, na altura do ombro. Mais para cima. E desce. E desce. É isso aí. Então, é embaixo e embaixo. No meio. Em cima. Embaixo. E vai entrar no refrão, beleza? Mão na boca. Mão na boca. Aí, ó. Beijou, beijou, beijou. Passou a mão. Passou a mão. Tira a roupa. Daqui, ó. Chama, chama e balança duas. Chama, chama e balança duas. Ok? De novo, ó. Sete, oito. E aqui, na verdade, nesse primeiro refrão, são duas vezes esse refrão, né? Então, já vai cortar para entrar aqui, ó. Beleza? E vai aquela primeira sequência. No final da música, são quatro refrões, mas é igualzinho. Mesma coisa, só repetir, beleza? Galera, se for mais um tutorial, deixa o like, compartilha e se inscreva. Não esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais. É, se você não sabe, a gente está fazendo uma live aqui também no Facebook, ó. O Facebook está ali, ligado ali. Então, você tem que seguir a gente em todas as redes. Vai lá no Instagram. Vai lá no TikTok. Gostou, né? Aí você vê, olha só, aí que você vê o nível de estudo da pessoa, quando você chega para ela e fala assim, qual é a sua rede social? Ela fala, Instagram. Ou então, você fala assim, ah, você tem um canal no YouTube. YouTube. Kawaii? Kawaii, achei kawaii, né? Não sei. Kawaii. 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 Isso mesmo, é verdade. Galera, obrigado. Você curtiu, você gosta das nossas roupas? Vem lá na loja dançar e você que quer se tornar um instrutor, tem um link aqui para fazer o curso. Ou então, você pode ir no site dançar.com.br e saber mais informações. É isso mesmo, galera. Você que tem vontade de se tornar instrutor, trabalhar com dança, dar aulas em academias ou espaços públicos. É isso. Melhor caminho, ó. Faça o curso dançar. É isso. Obrigado, galera. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.